Fala galera, beleza? Matheus Palinha na área para mais um vídeo para vocês. Hoje a gente vai fazer um vídeo de treinamento aí super bacana, para você poder melhorar o seu passe, parte coordenativa, então vai ser muito legal, não perca, fica comigo até o final, tá certo? Mas antes da gente começar, eu queria falar para vocês a respeito da FUTCRACK, treinamento de futebol, deixei o link aqui na descrição, pessoal, então se você ainda não conhece, clica no link e vem treinar comigo aí, muitos treinamentos online, centenas de exercícios que vão te ajudar muito aí a melhorar a sua performance, tanto no drible como na técnica na hora do jogo, tá certo? Beleza? Então bora para o vídeo aí. Galera, então vamos lá para a explicação seguinte, eu coloquei aqui 5 argolas vermelhas, laranja e verde, tá certo? Coloquei um espaçamento aqui mais ou menos de 2 metros, uma da outra aqui, de uma estação da outra. Então pessoal, a gente vai fazer um trabalho coordenativo com um trabalho técnico, que é muito bacana de fazer. Então aqui no vermelho vai ser passe rasteiro, no laranja passe alto, no verde um passe com a bola quicando, né? Como se fosse um bate pronto, tá certo? Então eu vou fazer aqui 1, 2, 3, que é aqui 1, 2, 3, passando para o outro lado, vou receber a bola do meu companheiro e volto do outro lado. E aí eu vou trabalhar com a perna esquerda e perna direita e vou dando sequência, certo? Até terminar. Então ó, fechei aqui, pum, vamos do outro lado, e aí finalizamos aqui. Quando a gente finalizar aqui no vermelho, eu já venho correndo e vou iniciar aqui no laranja. Então vou fazer 1, 2, 3, passe alto, certo? Dá aquela chapada, certo? 1, 2, 3, de novo, dá a chapada, dá a chapada, dá a chapada, e aí vai. Quando eu finalizar o laranja, certo? Eu vou para o verdinho, e aí eu vou fazer o mesmo esquema, né? Aqui a gente está fazendo devagar, mas com intensidade, tá? Eu vou fazer aqui, e essa bola vai ser jogada direto no chão, e eu vou dar o tapa nela já, como se fosse o bate pronto, passe quicado. Então foi de novo, direita e esquerda, certo? E aí vai, você vai batendo até, você finalizar até o final, tá certo? Eu vou, a gente vai fazer alguns exemplos aqui, fica ligado aí para vocês verem como é que é, é super bacana, tenho certeza que vai ajudar muito vocês, vamos lá! Música 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 É isso aí galera, fechamos mais um vídeo aqui do canal Matheus Palinha, galera, treina bastante, esse exercício é muito bacana de fazer, se você não tiver, é, muito espaço, faz com um só, uma linha só de obstáculo para você fazer esse treinamento coordenativo, aí cada vez que você passar por ele, você muda, tá certo? Não tem problema, em vez de você fazer três gols, nós fizemos aqui, tá certo? Beleza? E não esqueça, link da Footcrack está na descrição, clica lá e vem lá comigo, beleza? Valeu! Música Música